No acampamento base do Condoriri, indo de volta para a minha barraca, fui buscar água, estou me sentindo bem. Outro grupo de espanhóis vão subir no mesmo horário que eu, eles querem subir também as duas, os mesmos guias começando as três. Devemos começar junto. Vamos ver o que vai dar. E daqui a pouco cocinar e dormir. Ali em cima o banheiro, e aqui, chegando na minha casa.